De acordo com as informações do que foi repassado através de ligações feitas ao telefone 190 da Polícia Militar, vários disparos de arma de fogo acabaram sendo ouvidos por alunos desta faculdade aqui no momento em que a turma saía da aula no período matutino. O assassinato foi praticamente todo filmado por uma pessoa que estava no local. Repare que o atirador está em cima da vítima caído ao lado de uma motocicleta bem na entrada da faculdade. O atirador se retira do local. A vítima continua caído e tenta se levantar aos poucos. Repare que o atirador continua caminhando em direção à caminhonete que ficou parada no meio da rua. Enquanto isto, a vítima atravessa pedindo ajuda das pessoas que acabaram presenciando toda a cena do crime. Ele caminha em direção a um estacionamento em frente à faculdade, enquanto que o atirador foge em uma caminhonete preta em alta velocidade, deixando o local do crime. As pessoas que estavam no local estão desesperadas. A vítima continua gritando e pedindo ajuda. Ele chega a dizer que quem atirou é a pessoa de Gabriel. Ele fica caído em frente à entrada do estacionamento. Se levanta e continua caminhando pedindo ajuda. As pessoas vão se aproximando, tentando ajudar da maneira como podem, até que ele cai novamente na calçada. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou ao local e prestou socorro ao rapaz, que deu entrada no hospital regional e morreu por hemorragia momentos após. A vítima, identificada como Maurício Medeiros de Souza, 30 anos de idade. De acordo com a polícia, o autor do crime, Antônio Gabriel de Paula Pereira, 31 anos, conseguiu fugir. Aspirante a oficial da polícia militar, Denise, que compareceu aqui ao local para o atendimento da ocorrência. Aspirante, qual a informação que vocês receberam no 190? Bom, nós recebemos a informação via 190 que teria acontecido uma tentativa de homicídio aqui em frente à faculdade Anhanguera. Então, chegamos aqui ao local, verificamos que a vítima já tinha sido socorrida pelo SAMU e estamos à procura do suspeito, em busca de mais informações. Foi uma vítima apenas? Uma vítima apenas. E na hora da saída da aula? Na hora da saída da aula. Então, a gente está buscando mais informações.